Olá, bem-vindo a mais um dia de beleza aqui no nosso canal Prendada Guria. Eu sou a Pamela Pereira e hoje eu vim falar sobre o curso de maquiagem perfeita do Júnior Pancotti Makeup. Júnior Pancotti é um jovem especialista em makes profissionais. Já foi professor em grandes escolas como o Instituto Embeleze. Já ministrou diversos workshops e cursos presenciais em diversas cidades do Brasil. Sendo considerado um dos maiores maquiadores da atualidade. Já formou mais de 6 mil alunas por diversos lugares do mundo. E transformou milhares de mulheres iniciantes em profissionais. Hoje ministra cursos, masterclass, workshops e ajuda iniciantes e profissionais a aperfeiçoarem suas técnicas e a alavancarem suas carreiras. Júnior é instrutor do curso Maquiagem Perfeita 2.0, que é disparadamente o curso mais completo do Brasil. Com mais de 170 videoaulas gravadas em 4K, que formou mais de 6.400 alunos somente no ano de 2020. O curso promete tornar você uma especialista em maquiagens incríveis. Com durabilidade 10 vezes mais, através da nova técnica Pele Intacta em Menos de 30 Dias. Aprendendo passo a passo técnicas multicromáticas e holográficas. Além de aprender a se tornar referência em sua cidade e fazer as suas redes sociais bombarem, ganhando 3 vezes mais. E aumentando a lista de clientes através da maquiagem. E a partir de agora, você tem acesso ao verdadeiro passo a passo, que já ajudou milhares de alunas de todas as idades a transformarem suas vidas. Se tornando mais felizes e hoje arrasando nas maquiagens. O que você irá aprender dentro do curso Maquiagem Perfeita? Você vai descobrir o formato do seu rosto e descobrir o melhor contorno e iluminação. Vai aprender a fazer várias técnicas de delineado, como plástico, gatinho, esfumado. Vai aprender técnica de pálpebra luz, que vai te deixar maravilhosa. Vai aprender tudo sobre calorimetria, para que você consiga fazer uma pele perfeita e saber corrigir as suas manchas. Vai aprender a fazer aquele olho preto impecável para arrasar nas suas festas. Vai aprender a comprar os produtos corretos. Além disso, irá aprender suas funções e para que cada um serve. Vai aprender a afinar o seu nariz. Aumentar e diminuir os seus lábios. Vai aprender a fazer sua sobrancelha de forma perfeita. Vai aprender diversos esfumados. Opaco. Com glitter. Diagonal. E muito mais. Vai aprender make para noiva. Make para madrinhas. Para balada. Para casamento. Para o dia. Para a noite. Make clássica. Centenas de maquiagens. Passo a passo. Para que você domine todas as técnicas. E se torne uma expert. Todos os segredos de uma make perfeita. Estão dentro deste curso. Além disso. Você vai aprender tudo sobre glitter holográfico. Glitter multicromático. Glitter flocado. E tudo sobre pigmento. Fazendo sua inscrição agora. Você ganhará mais 11 bônus incríveis. Bônus 1. O curso maquiagem perfeita 1.0. Você levará de brinde. O curso de auto maquiagem. Mais bem avaliado da internet. Com mais de 46 videoaulas. Em 4K. Lançados em maio de 2020. Só com esse curso. Você se torna especialista em auto maquiagem. E irá aprender. As técnicas mais famosas do Coach Crazy. Smokey Ass. Palpa para luz. E muito mais. Bônus 2. Curso maquiador do futuro. Neste incrível workshop. Você aprenderá os segredos. Dos 5% dos maquiadores. Que mais faturou no Brasil. Aqui terá um mapa completo. Para você conquistar a sua independência financeira. Através da maquiagem. Se tornando uma maquiadora. Influenciadora. De resultados. Valor. 199 reais. Com 90 centavos. Mas grátis. Para todas as alunas. Bônus 3. Um curso. Como ministrar cursos de auto maquiagem. Nesse workshop. Você aprenderá passo a passo. De como ter uma renda mensal. Ministrando cursos de auto maquiagem. Em sua cidade. Além de aprender a criar autoridade. No Instagram. Atraindo clientes. Como um imã. Valor. 199,90. Mais grátis. Para todas as alunas. Bônus 4. Lives gravadas. Você poderá assistir todas as lives. Que o Júnior faz. No Instagram e no Facebook. No total. São mais de 100 horas de lives. Ao vivo. Você irá assistir sempre que quiser. E na hora que quiser. Grátis. Para todas as alunas. Bônus 5. Cupom 20% de desconto. Na compra de qualquer produto de maquiagem. No site da loja parceira. Isso vai ajudar você. Que tem dificuldade de encontrar produtos tops na sua cidade. E vai poder comprar online. E receber na sua casa. Esse bônus. É exclusivo para as alunas. Bônus 6. Um ebook. De maquiagem sem segredo. Dividido em 6 capítulos. Totalmente práticos. O guia lhe ensinará passo a passo. Todos os métodos e técnicas. Que você precisa saber. Para aprender todas as etapas corretas. Desde a preparação à pele. Até o acabamento profissional. De forma simples. Direta. E eficiente. Mais uma vez. Para as alunas. Gratuitamente. Bônus 7. Desafios semanais. Você participará de desafios semanais. Junto com as outras alunas do curso. Gratuitamente. Bônus 8. Apostila digital. Você receberá uma apostila digital. Exclusiva. Para você imprimir. Estudar. E acompanhar as aulas. E fazer suas anotações do curso. Bônus gratuito para as alunas. Bônus 9. Um grupo VIP de alunas. Você pertencer a algo fechado de alunas. Aonde você poderá tirar suas dúvidas com a monitora. Postar suas fotos. E receber feedback por suas maquiagens. Bônus gratuito somente para alunas. Bônus 10. Certificado exclusivo. Após a conclusão do curso. Você receberá um lindo certificado. Bônus exclusivo. Somente para quem é aluna. Bônus 11. Curso pele intacta. Pele blindada. A nova técnica revolucionária do mundo de maquiagem. Onde a durabilidade é prolongada 10 vezes mais. Resistente a água e atrito. Você poderá esfregar. Jogar água. Beijar e encostar em qualquer lugar. E a maquiagem se manterá intacta. Gratuitamente. Somente para alunas. Agora você está com a chance de mudar a sua vida nas mãos. Clique no primeiro link da descrição desse vídeo. E faça sua inscrição para o curso de maquiagem perfeita do Júnior Pancote agora. E mude de vida. Obrigada por ter me assistido até aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.